Bora saborear uma lasainha maravilhosa saindo, gente, olha que maravilha, bem caprichada, uma delicinha de um refri bem gostoso, servidos, meus amores, pessoal, ó, gostou tanto que repetiram, tá eu aqui pegando mais um pedaço porque tá boa demais, se vocês gostaram, gente, curte, comenta, compartilha, tá bom? Não pulem os anúncios, um beijo e um domingo abençoado pra todos, e olha, fiquem com essa maravilhosa, olha isso, gente, super suculenta, ó, top, 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 né, almoçinho rápido, simples, né, mas bem caprichadinho, gente, ó. Beijo pra todos, até o próximo vídeo, tchau!